Estamos de volta ao nosso Esporte na TV e agora mostrando aí que o pessoal chegou um pouquinho atrasado que eles tiveram passado uma metalúrgica para comprar os toféu, eu acho que o Clóvis sabe que isso é brincadeira, está aí o Clóvis de volta e trazendo um convidado aí, porque também o homem também é acostumado a carregar troféu, Clóvis, boa noite, tudo bem? Por educação, hoje a gente tem que dar boa noite, mas é um dia infelizmente pesado, né? Estamos aqui de novo para um programa e é o Taylor, Taylor aqui de Novo Hamburgo também. Taylor, é o Taylor, era o Chico Anísio que falava aqui, isso é o Taylor. O Taylor é um dos pilotos que também competem lá com nós, né? E está trilhando ótimas corridas e sendo campeão, hein? Nós ia dizer para ele o seguinte, veio a primeira vez, então eu tinha que fazer uma promessa ali para o primeiro troféu ou medalha que conquistasse e mostrar, né? Já trouxe hoje, já trouxe para mostrar. Já está em final de campeonato, né? Estou tranquilo. Prazer em estar aqui com vocês. Bom, piloto, já vi que o homem disse que você é piloto, então vamos ver o que ele está trazendo aqui para lá. Campeão Master. É, esse aí é o Campeonato Amigos, é um dos primeiros campeonatos lá do Veloparque, né? Que foi onde eu iniciei minha carreira, em 2011, com o Mauro Bala, né? Conhecido. E esse outro troféu bonitão é do Cartier, é um grupo muito forte também lá no Veloparque, do meu amigo Sandro, que é o segundo campeonato que eu já sou campeão esse ano aí. Segundo esse ano aí, bárbaro, só vem campeão. E aí, Clóvis, e tu aí? E esses aí? Esses tu pegou lá não, né? Bom, quando tu falou para mim, me convidou semana passada para vir, né? Eu disse, bata, não tenho nada para levar e casualmente nós teríamos corrida na quarta-feira, né? Daí essa aí é da etapa, essa é da décima primeira etapa, né? Grupo B. Deu sorte. Deu sorte. Mais uma vez sorte, vamos ver aquele ali, o que é aquele ali. Só para tirar uma onda com o Taylor, eu passei ele na última volta. Na última volta. Ah, na última volta. Brincadeira, deixa eu ver esse aí, o que é. Esse troféu aqui é o troféu, está sendo mostrado aqui em primeira mão, vai ser o troféu do final do ano para os campeões da Ingecar. Ah, que legal. Então os cinco primeiros vão receber esse troféu aqui. Olha o Adriano, né? Olha o Adriano, que não pode vir hoje, mas a gente lhe manda um grande abraço. Um grande abraço. Daqui a pouquinho nós temos um videozinho aí, ainda não está na mão não, não é? Que nós teríamos prova. Bom, mas e o Taylor, quanto tempo está correndo, Taylor? Eu comecei a participar dos campeonatos em 2011, né? Foi, era um campeonato muito grande, eu achava que pilotava alguma coisa. Cheguei lá no seletiva para o Mundial, né? Que o Veloparque estava organizando. E andei para trás, vi que a minha realidade era outra, ia ter que treinar muito, né? Porque todos os esportes exigem muita dedicação, né? Então comecei a treinar, 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 treinar para hoje, depois de cinco anos me dedicando bastante ao esporte, conseguir resultados, né? Significantes dentro do Veloparque e dos grupos, né? Que é muito forte no Veloparque. Em 2011? E 11. Em 2011? É, comecei, comecei... Eu, em 1800 e pouco, eu já acompanhava aqui, André do Cátia, aqui, Grisinho, aqui em Nova Iorque. É, o Cachapuço... Já está tempo, né? É, o Cachapuço teve essa sorte, né? O pai dele sempre ajudou ele, né? Deu força, inclusive, assim, quando meu pai estava parando de andar, o Cachapuço estava iniciando, né? Quem era o teu pai? Eu também, Taylor, porque eu sou Taylor Jr., né? Eu também. É, e aí o pai encerrou ali, todo mundo sabe que o automobilismo é um esporte que, além da dedicação, precisa do dinheiro também, né? Que a gente precisa de apoio, buscar ajuda sempre. Então, eu não consegui logo lá no início, né? Queria ter começado mais jovem no esporte, mas em 2011 eu consegui iniciar no Cachindoor, né? Que é uma modalidade mais em conta, né? E depois que eu iniciei, não parei mais, né? Até hoje aí, pretendo continuar por muitos anos ainda. Bom, tá aí. Ó, nós temos um videozinho aí. E o... Antes de eu passar o vídeo, esse vídeo é fazendo convite para o pessoal que gosta do Cach... Lá para o próximo ano disputar as provas lá no Velopark. Então, vamos ver aí o vídeo. Para ter gosto. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 o câmera que tu quer levar, quer dizer eu tenho que escalar, eu tenho que ver até por isso eu pensei assim o Alex nunca está de noite aqui, o Alex sempre está durante o dia e hoje ele apareceu à noite não sei por que mas ele tem ido as outras vezes lá já foi então tem ido, não sei por que talvez eu vou ter que levar ele e o Pedro para fazer as filmagens lá não sei talvez porque a janta lá é boa é boa, vai ser no Velogril lá, então ele deve não, mas no dia 13 então é o grande então o acontecimento, o encerramento para a entrega da premiação quase todos os grupos de kart vão estar lá para premiar o volante de ouro premiar... São Paulo tem o capacete de ouro capacete de ouro e aqui então filiado capacete de ouro pela federação essa foi uma iniciativa muito boa do Veloparque que até para unir os grupos o Veloparque, o Adriano o Mauro o pessoal da Kamikaze o pessoal de todos os grupos se uniram, vão fazer uma festa de encerramento onde todos os campeões vão ser premiados lá perante o público familiares, enfim todo mundo e também vai ser escolhido o volante de ouro para ser diferente que vai ser o piloto destaque de cada grupo o piloto destaque de cada grupo vai ser premiado também lá perante os familiares e todo o público que vai estar presente nessa festa o Tyler, tu tem a sorte do Cachapuz? esse cara é de sorte esse cara é de sorte quando eu comecei inclusive em 2011 o cara que eu sempre me espelhei o grande mestre que eu chamo ele com muito carinho até hoje é o Cachapuz que me ensinou muito dentro e fora das pistas também me ajuda muito então é um cara que eu sempre me espelhei mas é mais ou menos assim o pessoal que se destaca anda na frente os outros pilotos que todo mundo quer ganhar acaba dizendo tem sorte tem sorte acaba sendo uma brincadeira além de sorte muito talento eu fui numa prova ele estava assim ganhando tudo só que eu ia falar eu fui numa prova para conferir cheguei lá o kart dele no sorteio ele pegou um kart bem ruim os caras já disseram assim hoje se deu mal ele pegou um kart que não está não está igual os outros ele está um pouquinho abaixo dos outros e aí ele realmente estava lá e olha e acelerava e tinha mas não conseguia andar na frente e aí ele não chegou na frente não chegou mas ele teve tanto azar que o companheiro que era corrida de dupla ganhou e aí ele clicou a pontuação dele mas somaram pontos para ser o primeiro colocado e aí eu disse assim o cara é de sorte mesmo é verdade mas vamos lá então a gente brinca aí a gente diz que é sorte a gente sabe que é competência é treino porque o homem ele faz tempo também que ele está nisso aí ele já sabe todo o buraquinho o traçar ele já andou em todos os kart que tem lá ele já andou em todos ele já sabe ele já até disse para os caras lá os mecânicos aqui lá tem esse aqui lá ou é aquele lá tu tem que dar uma olhada naquilo lá e já sabe que ele já andou em tudo é experiência né mas então dia 12 dia 13 melhor é o encerramento e aí ali o convite para o pessoal que quiser participar novatos quem quiser ou quem já mais maduro mas quer fazer uma experiência pode participar do campeonato é só entrar em contato com o Adriano da NGK muito bem eu gostaria de agradecer o Jair e dizer para ele que o convite está sempre aberto muito obrigado sempre antes de prova pode passar aqui hoje tu trouxe dois troféus que não valem esses troféus tá bom então eu queria que tu olhasse naquela câmera e disse assim o primeiro troféu que eu conquistar agora o medalha eu venho aqui no programa tá combinado então agora inclusive na festa ali do dia 13 né eu tenho mais alguns troféus para receber pode ser esses aí também então já está marcado aí depois da festa a gente vem apresentar esses troféus estão muito lindos como esses né e esse aí até a TV vai lá para ver é verdade vai lá registrar a festa vai ser muito bonita inclusive é aberta ao público né o pessoal querer participar tem todas as informações no site do Veloparque né pode ficar bem à vontade para acompanhar aí as notícias né Kachabuz uma alegria mais uma vez tê-lo por nós que é a brincadeira de você a gente sabe da tua conquista né trouxe primeira mão um troféu para mostrar para nós esse aqui eu só trouxe para mostrar esse aqui não tem dono ainda ainda não tem dono eu espero que eu possa vir a mostrar ele como o meu sendo o meu né fico feliz de que você está mostrando em primeira mão aí e dizer que dia 12 nós vamos estar lá não sei se antes disso tu vai poder estar aqui mas eu gostaria de reservar um espaço para um dia o Taylor também pode vir aqui para deixar uma mensagem de Natal e Ano Novo para a nossa comunidade eu quero que os desportistas venham aqui no programa e possam fazer isso ao vivo para o nosso e dia 10 agora de dezembro eu e o Taylor juntamente com com Adriano com o Thiago Bosa Adriano Carbone o Seninha de Caxias do Sul com a equipe da Ingecar a 10 que nós vamos estar correndo as 12 horas do Beto Carreiro ah do Beto Carreiro exatamente já sabia dizendo isso nós agradecendo aos pilotos que estão aqui trazendo esses troféus todos e nós vamos encerrando mais um Esporte na TV voltamos amanhã à noite a partir das 19 horas e 30 minutos com mais convidados aqui no nosso Esporte na TV uma boa noite a partir do Beto Carreiro a partir do Beto Carreiro a partir do Beto Carreiro e aí Amém.